Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção É o canal hit dos bailes, só o mandelão avançado Pergunta a elas, quente pegou, quente que quente que quente pegou Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Pergunta a elas, quente pegou, quente que quente que quente pegou Pega, 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 pega É SD4 e começa a me olhar Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Brabo na produção